Música Um abraço a você amigo internauta que está sempre acompanhando o site da Rádio Lida FM Mais uma vez nós nos encontramos aqui no Educandário Oliva Araújo na cidade de Laje Falar um pouquinho com a diretora da unidade, a professora Lidiane Sobre os trabalhos neste início de ano, como é que está a professora? Bom dia Valmir Brito, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lida FM É com muito prazer que nós estamos aqui nesse ano de 2016 Nós damos início ao ano letivo com muitas atividades durante a programação da semana inicial de aula E ali nós tivemos aqui a presença e participação dos pais, trazendo seus filhos nesta unidade de ensino E nós tivemos assim já desenvolvido algumas atividades extra classe dentro dessa unidade Nós estamos com os professores do Fundamental 2, que esse ano a gente continua com esse trabalho do Fundamental 2 Atividades extra classe vindo assim dos professores com uma metodologia muito inovadora E no dia 8 de março nós tivemos ali uma programação especial com as mulheres ali no Belvedere Onde as mulheres estavam ali fazendo as suas atividades físicas, com essa intenção de estar levantando a autoestima da mulher Valorizando o eu, valorizando a importância dessa mulher dentro da sociedade e por que não dentro da nossa instituição E esses projetos têm sido desenvolvidos com o apoio total da família, com o apoio principalmente dos professores Na coordenação da professora Rosimeire Batista e a professora Rosimeire Silva Elas que têm estado assim à frente dos projetos, junto com a direção, ali com a professora Helenita Que está na parte da vice-direção e na minha pessoa, da professora Lidiane, como diretora da instituição Nós temos aqui três anos desenvolvendo esse trabalho em direção do educandário E nós temos visto assim a mão de Deus sobre todas as ações, todos os projetos que nós temos colocado aqui à disposição da família À disposição da sociedade, a sociedade tem abraçado também os projetos que são realizados dentro das escolas Nós temos visto a aceitação dessas famílias, de todas as ações que nós desenvolvemos dentro da sala de aula Nós temos visto a participação ativa dessas famílias, quando nós colocamos algo para eles desenvolverem em casa e também dentro da instituição E com essa ideia, nós abrimos assim a Semana das Mães com um projeto onde as mães vão estar sendo inseridas dentro do contexto educacional Com seus filhos dentro da sala de aula, para que isso? Para que eles valorizem a importância da mãe junto, perto deles, dentro do espaço escolar E assim as mães têm vindo, têm desenvolvido algumas atividades junto com seus filhos Atividades onde eles têm colocado assim com muito carinho, com muito amor E a gente tem visto no Semblante das Mães a felicidade de um momento como esse Esse é um momento ímpar na vida deles e na vida delas também Nós temos sido gratos a Deus, porque Deus tem nos abençoado, Valmir Em todas as coisas que nós temos feito aqui Têm sido desafios, nós temos sim, mas eu tenho entendido que é em cima desses desafios que nós adquirimos um aprendizado maior Para que lá na frente façamos algo melhor Tá bom então, portanto, Semana do Dia das Mães aqui no Educandário Oliva Araújo Agora a professora Daniela Alves fala um pouquinho sobre esse trabalho de integração entre alunos e mães nesta semana Foi um momento muito especial, muito maravilhoso As mães chegaram com muito entusiasmo Fizeram muita declaração aos seus filhos Foi aquele momento mesmo de carinho, de compreensão e o orgulho de ter na minha sala as mães presentes em maioria E os filhos ficaram muito gratos, muito, muito mesmo assim gratos pela presença das mães Elas se sentiram muito à vontade, choraram muito, foi muito emocionante Gostaram da participação dos filhos e é isso aí Teve revelações, professora? Teve, muitas revelações, teve até pedidos de Ai, meu filho, como eu gostaria de ter falado isso para você antes De perdão, assim, de desculpa Aquele momento assim, de mãe e filho Dizer até algo que até muitas vezes em casa Não tem a coragem de dizer, né Mas foi uma declaração maravilhosa, foi muito bom Em cima de todas essas dificuldades, nós temos realizado projetos Nós temos realizado ações para edificar as nossas crianças E nós temos sido gratos, assim, a Deus por tudo que Ele tem feito neste lugar Por todas as coisas que Ele tem conduzido a minha vida aqui neste lugar a fazer Né, 2016, eu tenho dito assim, começou, apenas começou, né Nós teremos aí outras programações, nós queremos estar com essa participação da família Porque nós entendemos que sem a família nós não teremos um bom resultado Sem a família nós não teremos uma qualidade de ensino Sem essa família nós não teremos uma qualidade na vida desses alunos E você, continue acessando nosso site Lider87fm.com.br Porque aqui estamos sempre na cola da notícia Lider87fm.com.br